Fala galera do canal KidSauro aí tô aqui com o Samuca aqui vamos gravar um vídeo aqui galera testando essa nova linha aqui ó Vera Power testando a Vera Power aí para vocês tá aqui o Samuelzinho cadê o Samuel Samuel tá vindo aí estamos aqui com esse uminho aqui ó DJ Arana aqui ó eu acho que é o DJ Arana né esse carinha aqui sei lá se é vamos lá vamos erguir aqui testando a Vera Power Samuel tá ali também vamos colocar dentro aqui já para puxar o Samuel aberto o Samuel é esse aí 300XXX0 aqui ó peraí peraí olha olha para a loja tá lá na loja ó fica ali ó pula aí para ver se é para cá Ah você varguei na loja não tô aqui velho não tô brincando de cá beleza galera vamos testar aqui a Vera Power já peço a todos aí se inscreve no canal deixa o like aí galera tamo querendo chegar e aí nos mil inscrito quantos a mil likes mil likes mil inscrito bora que bora ele aqui vai você vai larguer lá bora erguer aqui galera esse quadradão aqui vamos que vamos testando a Vera Power aí galera E eu vou embora o sim a nossa works do meu lado né eu vou mandar ir para cá galera e no, a nossa nós está no meu lado ali é Eu não sei o que ele está mais Estou vendo a sua aí Vai, fica olhando Fica olhando o seu olho, esse cara Fica olhando o seu olho Testando a Vera Pablo Está lá, o primeiro já boiou O primeiro já boiou O Samuel cortou um e depois boiou O Samuel esperou duas vezes para subir ali Vamos lá, vamos erguer aí Testando a Vera Power aqui Galera O Samuel perdeu lá para o chão O Samuel perdeu a dele lá para o chão Bateu no chão e boiou Oxe, eu tomei relo para quem aqui, galera? Eu, né? Tomei relo para o vento, galera Vamos lá O Samuel cortou uma lá Escutei até o barulho Cortou outra O Samuel Olha, bicho Estou com uma linha ruim Olha aí para você ver quando eu te cortar Olha o cara entrando na sua linha Ih, o Samuel boiou Olha, eu estou com a colher de todo mundo Essa aí é boa Eu comprei ela aqui Aquela bolsa De uma relic Vou ir para lá Que carinha aqui Vamos saber O Samuel O que é isso? Demorou para cortar o cara Vamos lá galera, mais duas erguidas Está aí o teste da Vera Power Linha top Para vocês Cadê o Samuel? O Samuel deve estar no alto Olha ele ali Vou cortar o Samuel aqui mesmo Eita Só passou em mim que não vi nem a cor O Samuel está cortando lá galera Deixa eu ver aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê o Samuel? Cadê o Samuel? O Samuel tá ali, o Samuel ali, galera. Os dois. Mas tá aí, galera. Tá aí o teste aí da Vera Power pra vocês aí. Linha top do jogo aí. Logo mais, tem mais vídeo pra vocês aí. Testando a linha com Samuka aqui, ó. Vamos lá ver o Samuka soltando ali. Cadê ele? Cadê ele aqui, ó? Não é esse, não. Cadê o Samuka no alto? Cadê? Aqui o Samuka, esse X, 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 X. Não sei pra que tanto X esse Samuka. Amarelo na de lá. Vamos ver o bicho erguendo. Vamos ver o bicho tirando ré. Vamos ver o Samuka aí. Entrou. Olha, papai. Olha aqui. O cara só passou. Estranho. O cara só passou na linha dele. Ai, que outro aí, Samuka? Pra não assistir o seu pôr. Olha lá o Samuka. É o amarelo do ano. Só passou nenhum. Vamos ver o Samuka. Olha o outro ali. Olha o outro entrando no Samuka ali, galera. Vamos ver essa amarelo na dele aí. Ó, só desce pra lá. Arroça pra cá e jogou. E jogou. Vamos ver. Ixi, o cara só passou no Samuka de novo. Uh, uh, papai. Olha isso ali. Meu, se cortou aqui, um. Vai, Samuka. Ergue outro aí. Vou erguer mais uma aqui, galera. A ultiminha. A ultiminha também, vai. Vera Power, galera. Pra vocês aí, ó. Deixa eu tirar a régua com essa aqui. Na linha não dá, não. Na linha o Samuka perde. Vamos roçar aqui o que der. Tá lá, galera. Esse é o vídeo de hoje pra vocês aí. Teste da linha Vera Power. Linha top demais pra você estar adquirindo aí. Ela tá lá na loja lá, ó. Pra quem quiser adquirir ela, tá aqui na loja aqui, ó. Pra todos vocês aí, ó. Tá aí, ó. Vera Power. Beleza, galera? Tem uns vídeos aí de como eu consegui comprar a linha Vera Power. Só você olhar nos nossos vídeos aí. Valeu, galera. Deixa o seu like aí. Se inscreve no nosso canal. Tamo junto. Valeu, Samuel. Fala valeu aí. Valeu, Júlio. Valeu, Júlio. Tá. Tchau.